No episódio de hoje, o dia que o ventilador malte aqui rasgou a tarefa. Oi mãe, cheguei na escola. E aí meu filho, como é que foi sua aula? Meu anjo, e cadê a tarefa que o professor... Cadê a tarefa que o professor... Cadê a tarefa que o professor antigo aqui mandou, se amaldou essa tarefa? Ih, vai esquecer. Deixa eu ver. Ventilador bom, ventilador bom, anjo. Não fez não, vai fazer tarefa. Tá bom mãe. Vou no quarto. Acho que vou lá fazer tarefa, que minha mãe pediu. E a escola creche. Aluno, ventilador. Ventilador. Mão de alvo. Data? 11 do 4 de abril. 4 de abril. 2012. Já não sei. 5 mais 7. Não sei. Me esqueceram. 5 mais 8. 15 mais 8. Onde? Acho que deu... 6 vai ser? Acho que deu 6... 1 mais 11. E aí? Tireiu? Isso não é muito... 5 mais 8. 5 mais 8. 5h30. Eu não vou fazer tarefa não Vou rasgar a tarefa Pronto, agora rasguei a tarefa Vou pegar a mochila Vou abrir a mochila que ninguém vai ver Ninguém vai ver Vou guardar a caneta que é o que eu vou fazer Ô mãe, que foi meu filho? Que foi meu amor? Eu fiz a tarefa Muito bem meu filho, pode mexer o celular Obrigada, mãe Eita Hoje eu vou fazer a mandação Ah, eu sabia Vou lá ver Peguei a mochila Vou ver se ele Estimulando Está aprontando Pera aí Pera aí Pera aí Mãe Fala meu filho Ventilador Borde aqui rasgou a tarefa Olha só, mãe Ventilador Borde Vem aqui agora Estou indo, mãe Vem aqui Posso te explicar O que que é isso aqui? Eu... Eu que estava a fazer a tarefa Eu não sei o que fazer aqui Ravisquei Ah, vou fazer conversa séria Não, 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 não Não Ah, 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 ah Vem fazer conversa pra ele Vem aqui Ventilador Borde O que que é isso aqui? Quem rasgou a tarefa? Mas eu estava a fazer tarefa Eu não sei fazer Ah, ventilador Borde, ó Você está de castigo por dois meses Você sei lá pra você aprender Me dá celular agora que eu vou... Me dá celular agora que você não vai assistir nada Ah, não, mãe Cala a boca Passa lá pro quarto Mas a missão chegou e paga Mas a missão chega e me paga Ah, mas... Não, mãe, por favor Não, mãe, por favor, cala a boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, mãe, ai Eu já falei pra você Não é pra rasgar tarefa Que você não fez Você aviscou a tarefa, menino? Tá ficando sério, menino? Tá ficando maluco? Aí, mãe. Pô, senhora? Vai dormir agora que você tá esquecido. Tá bom e bíblico de assistir os vídeos. Ouviu? Vai dormir agora.